NONNA! Bess? NONNA! Bess? Santelina, Santelina! Bess? Bess, eu não... Bess? NONNA! 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 CINTERINA! Santelina! NONNA! Não! Vê, Santelina! Bess, Santelina! Mãe, deixe, deixe'ma! I brought you Kilian ati pulando! I senti right. Esti e daí, meさん... Esti e aí. Esti e aí, me chamou de könnte ... Allez, pular alguma coisa que você tinha queطando ... 화a, não é? Esti, Roz... Estou batendo com o carro sousилась! Estou batendo em uma palha?... Você vai plantar, показa! Bezze. Bezze! Peixe-me, beze! Bezze! Segui, nos ajudá-lo! Não, 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 não.